Olá! Estou de volta com mais um Informe Maranhão. Vem comigo! E os nove estados do Nordeste darão um passo histórico nesta semana, quando os governadores estarão reunidos em São Luís e vão assinar um protocolo para criar o Consórcio Nordeste, uma parceria para agilizar a cooperação e trazer economia em compras de produtos e serviços. E o Maranhão celebrou o Dia Internacional da Mulher com um dado importante na luta feminina por mais respeito e igualdade de gênero, a queda dos casos de feminicídio aqui no estado, com destaque para a região metropolitana de São Luís, onde houve diminuição de mais de 50% dos casos entre 2017 e 2018. Entre os dias 11 e 16 de março, o Procon Maranhão realiza a quinta semana de prevenção e combate ao superendividamento, na unidade do Viva Procon, no Shopping da Ilha, em São Luís e em algumas unidades do órgão no estado. A ação é uma comemoração ao Dia Mundial do Consumidor. E o informe vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, foi feito especialmente pra vocês. Beijo, tchau, tchau!